O casamento de Leandra e Edunardo se transforma numa tragédia. Você tá achando que foi fácil, é? Fazer um pacto casar gorda, um pacto de sangue, foi muito difícil, filha. Eu fiquei com muito medo, eu falei, eu queria ir arrepender, mas já era tarde. Se eu pudesse voltar atrás, eu faria tudo diferente, ó. Cala a boca. Resumindo, a gente escolheu sim. Esconder pra você, pro Edunardo, realmente isso tudo. Mas na verdade, é que você ia sim ser adotada. Mas eu tô antes de completar um ano de idade. E o passado dos dois vem à tona mais uma vez. Isso não é nada perto dos 17 anos de relacionamento de chifre que você colocou em mim. Meus amigos da oficina, quantos deles já foram dormir lá em casa? Quantos deles já dormiram na nossa cama? Nesta quinta, oito e meia da noite. Fortes emoções no último capítulo de A Descoberta.